Fala pessoal, beleza? Aqui é a Dermelo, estou de volta com outra missão do jogo Fishing Planet. É a missão Quan Chi Kien Saio, então presta atenção no vídeo para ver os spots das capturas. Tchau, tchau. Primeiro peixe capturado, o bés pintado. Vocês vão fazer o arremesso na proximidade dessa árvore ali, tá bom? Por aqui, ó. Tá aí o Corvina de Água Doce. Vocês fazem o arremesso por aqui assim, ó. Bom, como eu havia falado na primeira missão em Quan Chi Kien, esse vídeo também vai ser do mesmo formato, né? Como aqui é muito grande, são vários spots, então estou mostrando para vocês aí realmente onde eu consegui as capturas, só para vocês terem uma referência aí, beleza? Bom, vamos lá. Tá aí capturado a minha, o arremesso, fiz mais ou menos por aqui, ó, para vocês terem uma ideia, tá bom? Bom, vamos lá. Tentando aí, mas capturado o Exox Ninja, o spot dele fiz o arremesso mais ou menos aqui também, onde capturei a minha. Tentando aí, olha só que vocês terem conhecido. Tentando aí, eu tô com a minha. Tentando aí, olha só. E aí, olha só com a minha. Tentando aí, olha só. Tá aí pessoal, concluímos a missão com o Black Bass Consegui a captura dele no horário das 5 horas Com a isca e Shiner e o anzol número 1 Beleza? Então tá finalizada aí a missão com o Enxiquim Ensaio Se você gostou, deixa o seu like Quem não é inscrito, se inscreva no canal Valeu, obrigado e até a próxima Abraço! Abraço!